Crônicas Noturnas de Comunicação. A coordenadora de jornalismo da Rede Vida, Giovanna Leonardi, aponta 2 de agosto com exemplos de boas notícias e bons legados no canal da família. Hoje é comemorado no Brasil o dia da natação. Hoje, Dom Guilherme Antônio Verlam, Bispo de Lages, celebra aniversário de ordenação sacerdotal. Cardeal de Boston, Dom Sean Patrick O'Malley, faz 39 anos de ordenação episcopal. Criado o Cardeal em 2006. Celebração de 15 anos de ordenação episcopal de Dom Antônio Carlos Rossi Keller, Bispo de Frederico Westphalen. 2 de agosto de 1989. Adeus ao genial Luiz Gonzaga, o rei do Baião. Oito anos do falecimento de Samitiba, médico, escritor e apresentador da Rede Vida. Festa dos devotos de Nossa Senhora dos Anjos. Monteiro Filho, fundador da Rede Vida, ensinou que na escola da vida, quem aprende a trabalhar com dedicação, responsabilidade e perseverança, consegue passar de ano. Giovanna Leonardi para a Rede Vida. Frente a frente com a missão de comunicar. É isto. Frente a frente com a missão de comunicar. 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 Frente a frente com a missão de comunicar.